Música Palmas para os nossos astros Vamos que vamos Vamos lá A gente na verdade faz esse show faz há algum tempo Tá pessoal Tudo bem? Tudo Que perfume você usa Então minha esposa que me deu Tinha falado já para você Nossa, muito bom, esse eu não conheço Ah não conhece, tá Gostoso, viu né Vai lá Não é possível Não pode rir aqui Olha Não E o pessoal ri com gosto ainda Aí ó, tá rindo 10 vezes aqui ó Ô guardião Aqui ó Muda aí ó O tiozinho do seu lado aí ó Palhaçada O problema é a beliscada né Que o pessoal às vezes multa e belisca né Aí ó Aí ó Aí ó Riu e cagou de rir Aqui ó Riu e beliscou ainda A outra veio ajudar aqui ó A outra veio ajudar aqui ó É Olha lá Riu e belisca ainda Isso, fiscaliza Vai Ô guardião Aqui ó Na sua frente rindo ali ó Acabou Não, calma Ô guardião Guardião Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Volta É O pessoal do fundo Ninguém dá pra dar atenção pra eles aqui ó O que que é? Hã? Ah tem um monte ainda aqui Não, mas vem cá Vem cá Que absurdo né Vem cá Vem cá Vem cá Que absurdo Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem 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 Não Não Qual menina Palhaçada Não, não tá certo Isso tem muita gente Peraí Ela me beliscou duas vezes Não para de rir Caralho Que falta de respeito Vai Peraí Tem gente brava aqui Não, peraí Peraí Senta aqui Guardião Peraí Não, já já Você vai voltar Não, eu vou te dar mais Calma Senta aqui Só pra gente Senta lá Estamos numa crise Senta Tá numa crise Deixa eu ver Tudo bem? Tudo bem mesmo Seu nome? Qual o seu nome mesmo? Ah, porra Não, vai Não Porra Não Eu Alguém entende alienígena aqui, por favor Oh Vem cá Obrigado Que sorte Vem cá 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 Você também entende? Vem cá É, dá uma força Vem cá Dá uma força Vem cá Tá Eu tô sendo meio preocupado aqui É um que veio de Júpiter Qual o seu nome? Ixi Isso é mais calmo Pede pro alienígena levantar Olha Caralho Pede pro alienígena ir lá pra perto do Edu Estão rindo muito aqui Lá no fundo Estão dando muita risada Não pode É, é só Pera um minuto O que que é? Vai lá Não, mas a gente tá numa crise aqui Tem alienígena invadindo aqui Ela não para de rir Não, não, não Oi? Essa daqui Ela é desaforada A multa não tá adiantando de nada Não, pera aí Não, pera aí Pera só Não, a gente tá Edu Ô, Sani Tá tudo fodido aqui, ó Pede pro alienígena ir lá Não, não briga Vocês são amigas Pera, pera, pera Mas eu entreguei tudo E eles continuam E eu só tenho um agora Não, eu vou te dar mais multa Pera Pede pros alienígenas ir lá pra perto do Edu Isso Pera aí Que a gente tá Ó, o alienígena quer invadir a terra Pergunta Ó, se eles acabarem com o mundo Não vai adiantar nada Pergunta o que que eles vieram fazer aqui Não, perguntei Tem que perguntar pra ele O que que ele veio fazer? Ele veio matar todo mundo Ah, veio matar todo mundo, tá Ela tá preocupada É, tá preocupada Pergunta aí Pergunta quantas naves eles vieram? Quantas naves ele falou? Ele falou umas duas, três Umas duas, três, tá Pergunta onde ele estacionou as naves Aonde? Atrás do pátio? Atrás do pátio É, tem um pátio aqui atrás Assim que do colégio É É pra eu segurar? Não, não, pode falar Fala que tem mulheres grávidas Criancinhas Pra eles não invadirem A gente tá decorando A gente tá decorando As pessoas A gente tá decorando As pessoas Peraí que já vai Peraí Minha mãe fica rindo Ele falou Que essas mulheres Estão seguras Ah, as mulheres estão seguras Tá Então tá O resto Pergunta do resto Dos terráqueos Vai matar Vai Minha mãe tá rindo É, mas sua mãe tá rindo Só que você viu Ele vai destruir a terra Vai acabar todo mundo agora Não vai adiantar Não vai adiantar Você pode multar Vai destruir Vai morrer todo mundo Então avisa eles aqui, André Pede pra eles sentarem, então Esse vai acabar É, esse ali Esse aqui veio na paz Esse aqui Não, tem um que veio na paz O outro É Ó Vem cá Pode sentar ali Vamos lá Vem cá Se eu falar pra eles assim Durma Ele não entende Porque é a língua do alienígena Tá Então você tem que falar Na língua deles assim Durma Porque a gente salva a terra Entendeu Fica Vou deixar você do lado aqui Fala pra eles assim Olha nos olhos dele E fala Durma Durma Não, ele não entende Não, ele não entende Ah, ele entendeu Mas o outro alienígena Não entendeu Entendeu A língua dele A língua dele É que esse aqui é poliglota É Tem que ser firme Tem que ser mais firme Vai lá Exisiva Rara Rara Tem que ser mais firme Tem que ser mais firme Que que foi Que que foi 33 Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Pra ela Finalizou Olha lá A gente beliscou ainda O que que é Que que Não, mas Não, mas Aquela coisa Eu não Eu não Eu recebi Calma Vem cá Não, peraí Senta aqui Senta aí Senta Vem cá O lagartixa Vem cá Guardiã Vem cá Vem cá Peraí Peraí O que que você falou É porque eu decorei As pessoas que estavam rindo Você decorou Quem tava rindo São sempre os mesmos Vem cá Não, mas Minha mãe não Não, então Vem cá Vem cá Peraí Que a gente tá na crise Vai Então senta Vem cá Não, eu vou respeitar Agora eu recebi multa Pessoal que recebeu multa Aguarda Que você vai usar no final Eu já tava aqui embaixo Eu já tava aqui embaixo Você tava quase multando É, tava na frente Mas já já você vai multar Senta lá André Ele que te beliscou Pô, parabéns, cara Você beliscou ela por quê? Você não podia ter beliscado Porque é complicado Você beliscar, né? É complicado Eita, o que aconteceu? Tá com franquia Tá bom Deixa tranquilo Obrigado por ter vindo ao show Obrigado, viu? Você é muito simpático É lagartixa, né? Ó, põe os pés pra frente Aqui, ó Vai lá, vai lá Põe os pés pra frente Põe os pés pra frente Ó, peraí Quem que tava traduzindo aqui? As tradutoras Vem cá Pede pros alienígenas Abrirem os olhos Isso Fala pra eles que agora Eles vão entender português Português É meio inglês É um alienígena É inglês Vocês estão me entendendo agora? Estão me entendendo? Tá Então tá bom Põe os pés pra frente Inspira Olha lá, ó, meninão Fecha os olhos E durma Tchau